Então vamos lá. Primeiro que vai dar uma alongada. Vai, eu vou dar uma alongada. Vai, que feliz! Vai pra cá! Agora eu tô na perda! A outra, a para! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, galera! Agora! Vai, vai, vai! A tia Fraunina vai precisar entregar a gente. Ali! Eu quero esse presente, hein! É do dia das mães que eu vou ganhar? Eu quero também! Eu quero também! Não olha, nem mexe! Não olha, nem mexe! Não olha, nem mexe! Nem mexe! Não olha, nem mexe! Ah, o meu veio falso! O meu é falso! É um pedaço de cama! É um pedaço de vento! Tem gosto? Tem! Não pode olhar! Ele tá com a leu! Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão segurar com a mão só! Ó, pega aqui ó! Segura com a mão só! Segura com a mão só! Esse aqui levantou a mão! Deixa eu ver! Levanta a mão aí, ô Tatá! Segura no ar! Rá, rá, tatá, 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 tatá! Eu tenho um presente aí com a mão, galera! Agora, vocês vão fazer assim ó! Bota a mão lá embaixo! Bota a mão no chão! Cês vão no chão! Cês vão repetir tudo que eu falar, tá? Cês vão na ? Cês vão no chão! Cês vão na cara! São duas, três e... Eu tenho lope dita! EU TENHO L ANFEITTA! Não不行! Zé, zé, zé! Vai! De novo! Eu caio no primeiro cêsepia! Eu tenho lope dita! De novo! Amado no meu coelho 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 Amaro na barra do meu barulho Amaro no meu barulho E amarrando a língua E amarrando a língua E... 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 3... 4... 5... 6 anos Vai lá E... 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 E...